Música Música Tá na hora Tá na hora Música Peraí! Tá na hora! Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora? Ainda não! Hahahaha! Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora? Hã? Tá na hora? Tá na hora? Ainda não! Tá na hora! Fodinha! Fodinha! Tá na hora! Tá na hora! Tá na hora! Tá na hora! Agora sim! Tchau! Tchau!